Eu sou Federico Porto e hoje vou falar de exemplos para seguir. Existe um ditado que fala o seguinte, o que você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Ou seja, o exemplo mobiliza muito mais do que a fala. Então todos nós em nossas vidas precisamos de bons exemplos. Se você quer se tornar, por exemplo, um grande médico, é importante que tenha uma referência de quem é um grande médico. Se você quer ser um grande empresário, você deve ter uma referência de um grande empresário que você possa se espelhar, copiar. Sim, todo mundo com essa vida copiando de alguém. E aí você vai desenvolvendo as suas próprias características. Portanto, procure sempre ter mentores em sua existência, procure exemplos que te inspirem, porque esta é uma forma da natureza humana de se espelhar no outro, isso está em nós. É muito importante para todos nós, na nossa caminhada, buscarmos exemplos. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto